Salve, salve rapaziada! Iniciando mais um vídeo aí, ó! Hoje a gente tá aqui na pista de som 1 A galera tá ali, ó! A gente tá vencendo no churrascozinho aí Olha os motinhos que vieram pra pista hoje, rapaziada! Um de rua e aí a gente tá ali, ó! Vai burrão aí, ó! Vai com nóis! Olha, o churrasco tá rolando aí, ó! Jaca Crans! Agora, deixa ele fora, não! É, viu? Boca de rato! Esse é o menino aqui da 99, né? Bebê, ó! Esse aqui é o Roia! Não vou nem dizer o que ele é não, porque você sabe, né? Por apanhar! É nóis! Diego, ó! Fanta! Olha as bravinhas aí, ó! Olha a tabazinha! Fanta aí, fãzinha! Aí, ó! Olha a motinha de Diego aí, ó! Estreando hoje aí, ó! Olha! Quem tá ali, sucatão! Não pode faltar, não, viu? É, dois, né? Aí, rapaziada! Eu vou fazer o primeiro vídeo aqui na... Na pinta de atenção! Eu pedi do amigo Fanta aí, ó! Que pedi pra mim dar uma voltinha, porque ele disse que nunca viu andando! Anda mal, nego! Mal boca de rato! Mal boca de caralho! Bora, boca de rato! Ainda aí, rapaziada! Essa aqui é a pinta de atenção original! Tem um saltozinho ali, rapaziada! Tem um saltozinho ali na frente ali! Vamos ver se nós faz um salto, pô! Beleza? Só acompanha o vídeo aí! É nóis! Olha a boa lança! Boca de rato tá vindo aqui na cola aqui! Boca de rato tá vindo aqui! Boca de rato tá vindo aqui! Boca de rato tá vindo aqui! já não foi não, presta atenção que ela vai passar ali não, presta atenção E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Vamos.